E aí galera que me assiste no YouTube, beleza com vocês? Bem-vindos ao meu canal SC Tecnologia Avançada Nesse vídeo aqui eu vou fazendo um vídeo diferente, como vocês podem já notar aí Tem a ver com a minha área de eletrônica, com certeza, né? Porque é sobre esse painel de um CB Twister É, eu vou mostrar aqui a área da eletrônica dele, que é a placa, né? Vou mostrar como desmonta e como monta E como vocês podem saber, com essa placa do circuito Onde faz toda a função dele, não presta mais, beleza? Bem, vamos lá Primeiro a desmontagem Olha, essa carcaça aqui Pega aqui A primeira parte dela, certo? Aqui dentro tem dois parafusinhos que sustentam Dois parafusinhos que sustentam aqui Para você chegar lá Na placa Nos ponteiros Você tem que tirar Chegar na frente dos ponteiros Tem que tirar esses parafusinhos Certo? Tirar eles Aí você vem aqui e desmonta Ele sai É a parte do ponteiro Esse ponteiro O que é que eu fiz? Eu fui regular ele Antes de fazer o teste na placa Que ele estava assim, ó Estava desregulado Certo? Então eu regulei ele Tirei ele daqui Que puxa assim com a mão, ó Que ele sai Aí eu tirei ele E coloquei ele novamente Regulei ele assim, ó Para o zero Deixei ele aí no zero Certo? Quando Se aqui estivesse funcionando Ele ia para lá E voltava Juntamente com esse outro Se tivesse o ponteiro Mas como essa parte aqui Não está funcionando Daqui a pouco eu vou dizer o porquê Eu vou mostrar as outras partes Essa pega aqui, né Como eu falei Segurado daqui Os dois parafusinhos Essa daqui Pega aqui Nessa carcaça branca É segurado com essas travinhas aqui, ó Essas travinhas, ó Vendo? Tem um aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui, ó São quatro Certo? Deixa eu retirar Aí Vem essas duas carcaças Que é a de apoio Dela Aqui, ó Coloca ela assim Certo? E vem essa aqui por cima Que é segurada Em dois parafusos por baixo Dois não Dois não Quatro Segurada aqui, ó Quatro parafusos por baixo Deixa eu mostrar aqui Quatro parafusos, ó Um Dois, dois Dois, três Quatro Quatro Vendo? E agora Vamos desmontar Eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês Como eu falei Onde está o defeito da placa Da placa de circuito dela Primeira carcaça Tirar ela Tirar ela Tirar ela Tirar ela Ela já está aqui solta Vai que ela engancha Pronto Tirei Bem O que acontece Essa Placa dela Desse Desse painel Sofreu um culto Muito grande Aqui, ó Ó Tá vendo aqui Chegou a destruir As trilhas do painel Da placa Tá vendo, ó Tem mais jeito Não E Nesse culto Ele levou Essa outra peça aqui, ó Saiu levando, ó É um diodo Isso aqui, ó Aqui é um transistor Certo Que é desse mesmo aqui, ó Esse mesmo transistor aqui, ó E aqui É um diodo Tá vendo Foi um culto muito forte Então, o que acontece Ela ficou Sem Funcionar aqui Essa parte aqui Digital E essa parte aqui Analógica Dos relógios Ela só funciona aqui Na verdade Apenas Nessa parte digital Ainda funciona aqui Uma coisa Que é o Que é o Quando você liga lá O pisca Aí pisca De um lado Liga do outro lado Pisca do outro E fica a luzinha Do ponto morto Acesa Certo? É só o que funciona mesmo Porque não danificou Esse micro aqui, ó Que são os que fazem Essas funções Tá vendo? Esses micro aqui, ó Agora a outra área Que tem Algumas ligações No cachimbo Que é o O fio de conexões Que pega aqui Danificou Então aqui Já está morto Vocês que curtem aí Meus vídeos Gostaram da minha dica Deixa aí o seu like Se inscreva no meu canal Pra ajudar E até o próximo vídeo, galera Tchau